Mas seja bem-vindo, boa tarde, vamos lá. Boa tarde, Lairinho, Lairinho, boa tarde a você, amigo da 93 e da nossa TV. Deixa eu baixar aqui, porque a gente está num sistema diferente e a comunicação não é tão boba no Skype. Mas vamos lá. Primeira notícia, até o que eu falei hoje de manhã, é o Felipe Alves, um dos cinco Alves que seria candidato a deputado estadual pela União Brasil, ele desistiu da candidatura dele, ele não vai mais ser candidato a deputado estadual. Então, essa pré-candidatura aí é o primeiro de uma série de pessoas que deverão desistir. Tem muito candidato para lançado, muita gente aí botando nome para aparecer e, infelizmente, é só a cortina de fumaça. Depois isso vai acabar diminuindo bastante essa quantidade de candidatos. Eu achei que tem um pouco dentro do prefeito Álvaro Dias, que Álvaro foi muito importante na reeleição de Felipe para vereador, e ele deve ter cobrado ao Felipe Alves os espaços que ele tem na prefeitura. O Felipe acabou sendo desistido da campanha. Eu acho que isso enfraquece um pouco o Garibaldi Filho. Por quê? Porque o imposto, qualquer treco, o Garibaldi conseguiria eleger para deputado estadual. E deixou o sobrinho punido aí de fora. Então, acaba demonstrando um pouco dessa fragilidade. O próximo Álvaro Dias a desistir é Henrique Alves. Henrique vai ciscar, ciscar, ciscar. Ele tem uma saída honrosa para dizer que tem a candidata que será candidatura de Rafael Mota para senador da República, a nominada do PSB. Acaba desmoronando. Então, é o próximo passo aí do Henrique Alves. O próximo Álvaro Dias a desistir é Henrique. Falar em Alves, o prefeito Álvaro Dias, que está tal, oficializou o rompimento dele com o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo e ele, há muitas vezes, eles não se falam, ele não tem contato nenhum. Desde antes da eleição, o Carlos Eduardo escolheu a vice, a ilha, e não participou da campanha, comprometeu, depois não participou de nada, não ligaram, mas estava lá a esposa dele no cargo de secretária. Hoje, ela foi exonerada, saiu do diário oficial, as prefeituras dela é interina, quem deve ir para lá é Lina Stousa, no lugar, essa secretaria. E, do outro lado, também saiu o Zé Manito, que é presidente até da Federação Norte do Brasil de Futebol, deve estar entrando agora a adjunta dele, que vai substituir. Estou dizendo isso porque o importante da notícia da verdade é o rompimento de Carlos Eduardo e Álvaro com o Carlos Eduardo. Álvaro que vai apoiar o Rogério Marinho, que havia uma cobrança, havia uma inquietude, porque Álvaro apoiava o Rogério e tinha a esposa de Carlos Eduardo no secretariado. Outra coisa que vai se dar, hoje, a deputada federal Natália bateu muito, mas muito em Álvaro Dias. Esse é o PT com Álvaro. Então, Álvaro também, nas dias e meios dias, ele vai chegar junto aí para apoiar a candidatura do Fábio Dantas ao governo do Estado. Então, assim, eu acho esse fato, ou do dia, essa exordenação do André, da esposa de Carlos Eduardo, e aí, estrela de vez, que é a parceria Álvaro Dias com Carlos Eduardo, uma parceria que se deu em 2010 para governador e vice, Carlos Eduardo era governador e Álvaro ao vice, e se deu em 2016, novamente, com Carlos Eduardo para prefeito e Álvaro Dias para vice-prefeita. Álvaro Dias, agora, deverá, já anunciou o apoio ao Rogério, e nesse próximo dia também anunciará o apoio a Fábio Dantas. Gustavo, tem aqui uma participação de Marcos Medeiros, que diz o seguinte, acho que Rogério é candidato a prefeito de Natal, porque ele tem mandado muito dinheiro para lá. Rogério, você vê essa possibilidade, Rogério, de ser candidato a prefeito de Natal nas próximas eleições? Não, não, não. É totalmente fora. Eu acho que se Rogério não der certo agora, ele deverá não ser mais político. Essa é uma... Se como ministro do Estado, se como o poder que ele tinha, o ministério que ele tinha, ele não conseguir essa eleição, que eu acredito que deverá conseguir, eu acho que ele está fora completamente da política do Rio Grande do Norte. Eu acho que aí, para a prefeita de Natal, tem Paulinho Freire, porque assim, ele é deputado federal, é um grande candidato, tem BG, o João de Alvando, que também é expressa, tem esse desejo muito grande de ser prefeito de Natal, e tem um artista, eu acho que deveria ser Natália, mas Natália também não tem essa vontade aqui da província, mas não sei como é que vai ficar ela, por fato, depois dessa eleição. Mas se fosse dizer três nomes aí hoje, eu diria BG, eu diria Paulinho Freire, eu diria Natália Bonavíza, de Rogério Freire. Outra coisa, Gustavo, tem mais uma participação aqui de Domingos Peixoto, que diz o seguinte, dizendo que não pode confiar em pesquisa de voto, pergunta se você acha que a eleição do presidente será decidida por São Paulo, diante do crescimento de Bolsonaro no Nordeste, e diz, o PT não ganhou em nenhuma capital para prefeito, como afirmar essa vantagem de Lula? Eu não sei afirmar que é um candidato que não pode nem sair nas ruas, não entendo não, mas assim, eu também vejo o povo, tem muita gente que vota em Lula, vota em Lula, mas eu não sei contestar a pesquisa não, saiu um aí, hoje, que eu não estou com os dados aqui, mas o empate aqui, é na espontânea de Lula com o Bolsonaro, então assim, eu não vou contestar a pesquisa, nem ver, nem sim, sabe, eu não tenho essa capacidade. Está, mas essa pesquisa que você está dizendo que a, a, do instituto chamado Brás Market, Justamente. Está sendo divulgado aqui, o IBGE está botando no Twitter, segundo essa pesquisa, segundo essa pesquisa, se você pegar minha lista de transmissão, já está lá, eu botei agora, a governador, e assim, eu não posso dizer que eu concordo, mas também eu não posso dizer que eu discordo, Rapaz, Gustavo, me permita, eu vou dizer que eu discordo, porque aqui está dizendo que Bolsonaro está na frente, na espontânea, com 23,6 contra 21,7 de Lula. É, eu não vejo isso, talvez foi feita a pesquisa, ligada aqui para casa, que deve ter sido, eu acho que ligada, eu não respondi, mas é isso aí. Porque assim, é isso aí. Trazer os outros dados dessa pesquisa, a gente tem que divulgar, né, uma pesquisa está sendo divulgada, já está, você já tem o número de fonte de vulgar, você coloca o número de registro, o nacional e o estadual. Eu acho que é interessante, mas também, o mesmo jeito que eu comento do outro lado, dizendo que, não sou muito chegada na pesquisa, mas também, eu acho melhor olhar, é observar o cenário, o cenário hoje, com esse problema dos combustíveis, da energia, é um cenário ruim, para o presidente de Rio de Janeiro, isso aí é que eu posso afirmar, falando, é daquilo que é o cinto, eu tento falar, com honestidade, é aquilo que eu sinto. Hoje, o Rio de Janeiro perderia, a eleição da presidência. O registro está aqui no Rio Grande do Norte, RN 05235 barra 22, e nacional BR, BR 09104 barra 22. Gustavo, mais alguma coisa, meu amigo? Não, como você publicou aí, o registro, eu vou dizer, deu uma espontânea, Fábio Dantas, é empatado por Fátima. Também, assim, eu também não concordo, não vejo isso, eu acho que Fábio Dantas tem grande possibilidade de ganhar, de subir e tudo, mas eu não vou dizer que eu tenho empatado para a governadora Fátima, mas é para abraçar o que disse. E não colocou o Stevenson, né? É, mas aí não colocou, sabe, velho? Porque se colocar o nome de Stevenson, e aí você pede candidato, pré-candidato, diz que o senhor é pré-candidato, entendeu? Não digo, não digo. Então, assim, se o cara aqui pode ser candidato, não quer dizer que é pré-candidato, nessa questão aí, eu acho é certo não contar a ele, que ele fica tendo cenários e alimentar o ego dele. E aí o ego do Stevenson é muito alimentado, não perderia mais nem se a gente deixar o tempo de nossa alimentar o ego do Stevenson. Stevenson tem que ser melhor senador, assim, aí ele tem o ego grande. Por enquanto, ele foi só um funcionário público que teve sorte de se eleger senador com uma conjuntura que tendo alinhado o sol, a lua, a terra e Mossoró. Tudo alinhado aí, Alexandre. Amigo, obrigado e desculpe aí pelo nosso atraso no começo. Relaxa, relaxa. Valeu, até amanhã. Até amanhã. A gente volta já com mais um Observador Político. Tchau.